Tão atirando em mim 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 E vai para a extração. Por perto não tem nenhum. E vamos na sola. Tem coisa boa aqui. Estão atirando em mim. 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 Ali é Player. Aqui é Player. Eu acho. A gente foi!" Está lá! A gente foi! A gente foi! A gente foi! Valeu! Valeu! Valeu, valeu! 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 Valeu, valeu... Valeu, valeu! 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 Acabei de matar um boot ali Beleza cara, vamos dar um jeito Uh, não deu tempo Ultra 1 encarregado aqui, a radiação está se alastrando É melhor ir logo para um ponto de extração Marcamos a zona de extração Cancela isso 2 metros e 1 Atenção, estou indo Outra 1, Dino 4 está chegando Preciso dar um jeito nisso Tchau 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 Tchau